Teve semifinal do Campeonato Nacional de Rodeio ontem à noite em Barretos e a Thalita Nonato acompanhou essa etapa que decidiu os sete finalistas. Júlio César Ribeiro, de 28 anos e de Vagem Grande Paulista, foi o melhor da noite com 89,75 pontos, o que garantiu o passaporte para a final no próximo sábado. E a gente vai conversar aqui com o ganhador. Júlio, estava esperando isso essa noite? Ah, não estava. Eu ia num boi bem para o lado. Os meus companheiros ficaram num boi bem de nota, bem para o lado. Deu tudo certo, parei e fui a melhor. Você conhecia o touro? Não, não conheci, vi uns vídeos na internet hoje, estudei bem ele, deu tudo certo, oi a Deus. Agora a expectativa para sábado. Você como primeiro colocado tem um peso grande nas costas? Tem, tem que engarrar, concentrar bem, montar nos bois certos. Se ganhar vai ser a primeira vez aqui na arena? É, eu já entrei na final aqui, ganhei quarto um ano aqui e se ganhar é muito bom. De quarto para primeiro? É, muito bom. Obrigada então pelas informações, boa sorte para você. De Barretos, Thalita Nonato para o Bom Dia Cidade. A final é no sábado e vale lembrar que o campeão e o vice se classificam para o Mundial de Rodeio nos Estados Unidos em fevereiro do ano que vem. A noite de competições na arena de Barretos teve a semifinal do campeonato nacional de rodeio. Sete peões conseguiram vaga para a decisão de sábado. Na semifinal, os dois peões que entraram como favoritos na arena se deram mal. Luiz Gustavo Cozini e João Carlos de Souza perderam no cronômetro. Júlio César Ribeiro, de 28 anos, conseguiu vencer os oito segundos em cima do animal nas três etapas. Na noite de ontem fez ainda mais bonito. Deixou para trás todos os adversários com a nota 89,75. Com a vitória, Júlio garantiu o passaporte para a final do campeonato no próximo sábado em primeiro lugar. Ele vai disputar a decisão com outros seis peões. O campeão e o vice se classificam para o Rodeio Mundial nos Estados Unidos. Ah, tem que estar com a cabeça boa, né? Eu passei para o Internacional, tenho uns boi para montar ainda. Vamos ver o que vai dar. Vai estudar os touros? Ah, tem que concentrar bem, descansar bem, para dar certo. Música 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 Música